Salve, plástico modelistas e aspirantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois é, eu estava um tempo aí sumido, mas foi por uma boa causa, né? Fiquei aqui um tempinho ausente do canal por causa da grande feira que a Lexus Obstor participou, que é a Freenap aqui na nossa cidade, 2024, né? Pra quem não conhece, uma das maiores feiras aí do norte do estado e também do estado do Rio Grande do Sul, né? Uma feira que aí teve mais de 600 expositores esse ano, né? Contou aí com um público de aproximadamente 300 mil pessoas durante os 11 dias. Então, uma feira tanto de grande porte quanto de longa duração, o que exigiu aí de mim uma programação de pedidos, né? Uma logística muito grande, vocês podem ver que eu estou com a garganta ainda um pouquinho afetada devido ao excesso de falatório na feira e o cansaço também, né? Que afeta um pouquinho a minha imunidade. E hoje eu venho fazer aqui com vocês um breve debriefing, né? Do que foi a nossa participação na Freenap 2024. Pra quem me conheceu lá na Freenap e se inscreveu aqui no canal, seja bem-vindo, né? Espero que você esteja curtindo aí o conteúdo, que já é bem vasto. E a partir de agora teremos aí prosseguimento em muitas montagens. Você que passou no nosso stand e aqueles que passaram, né? Puderam conferir também a X-Wing, né? Na escala 1 pra 12, que eu levei praticamente 90% já concluída lá na exposição. Então as pessoas puderam ver o que é o tamanho e a imponência daquele projeto, né? Em impressão 3D. Quem já acompanha aqui no canal e vem acompanhando a montagem e não pôde conferir ao vivo, né? Eu vou estar trazendo algumas imagens dela depois, mais pra frente, aqui no canal também, pra poderem acompanhar como que está ficando, né? E então vamos lá comentar um pouco aí com vocês sobre a nossa participação na Freenap 2024. Bom, quando me propus esse desafio, faltava mais ou menos um mês pra feira, né? E eu havia conseguido um espaço. E por ser uma feira de longa duração e grande, eu tive que programar tanto pedidos quanto até novos fornecedores, né? Eu quis fazer um lançamento lá na feira, que foram os mini veículos premium pras crianças andarem dentro, enfim. Porque afinal de contas, o meu projeto é expandir, né? Expandir a Lex Fab Store a novos patamares. Então eu preciso abrangência de público. E com isso, eu busco novos produtos, né? Sempre focando na qualidade e também na questão de trazer, agregar, né? Agregar fatores aqui que tragam mais público a Lex Fab Store. Então, cada feira que a gente participa, eu sempre trago algum lançamento. Não seria diferente na Freenap, foi um lançamento grandioso, né? Eu trouxe coisas bem legais pra quem pôde acompanhar lá. Além, claro, de ter feito pedidos de plástico modelismo bem ecléticos, né? Selecionando itens bem diferentes, eu trouxe mais carros que o The Costume que a Lex Fab Store tem. Eu trouxe itens diferenciados, né? Por exemplo, os kits da Revel, que já vem com tinta e cola. Que são itens que eu acho, acredito, serem muito interessantes pra quem tá começando, devido ao custo-benefício, né? Também como kits avançados, que as pessoas puderam conferir no nosso stand. Kits escala 1 para 18, escala 1 para 24, né? Alguns kits como a McLaren MP4, escala 1 para 12 da Meng, que são kits mais exclusivos, que as pessoas puderam conferir e ver. E aquela história. Nada supera uma loja física, né? De plástico modelismo. E eu pude ver isso lá no público, que o público da feira, ele é majoritariamente um público leigo no assunto do hobby, né? De 90% das pessoas que passaram pelo nosso stand, praticamente nenhuma conhecia o hobby, né? Então, foi muito legal e por isso que é interessante participar de feiras assim. Por quê? É ali que você capta novos modelistas. Em feiras que não se fala nada de modelismo. Porque as pessoas vão cruas, né? Esperando ver trator, esperando ver empresas grandes, questões institucionais ou algum show, e se dão de cara com uma loja de plástico modelismo, né? Eu criei uma exposição com alguns modelos em destaque. Perdão. E aí, as pessoas puderam conferir. O F-14, um 32, o Sukhoi, o Su-27 ucraniano, que chama atenção devido à sua camuflagem. Levei também o diorama, tanto do Focke-Wulf, quanto do F-14 Top Gun Maverick. Levei a Bugatti também, a Type 35, que está em fase de montagem. Obviamente, mais projetos que estavam lá também, bem interessantes, que as pessoas puderam conferir. E com isso, agregando aí aquela semente, né? Trazendo aquela vontade nas pessoas de saber o que é, né? Mas como que... A maioria perguntava, né? Mas naquelas caixas os kits vêm prontos? Ou vêm ao avião inteiro? Então eu tinha que explicar. E por isso que eu estou com a garganta ruim. Porque cada pessoa que entrava no stand, ela praticamente não sabia do que se tratava. Elas achavam que os aviões ali na frente eram já prontos, das caixas. Por isso que eu acho interessante, mais interessante ainda do que você fazer um evento de plástico modelismo, as lojas participarem de feiras que não têm nada a ver com plástico modelismo. Porque é lá que a gente capta o público novo. É o público que realmente fomenta uma loja. Porque o modelista antigo, o modelista cancheiro, ele já tem o seu estoque de kits, ele já tem o seu estoque de tintas, ele só compra no mercado de pulgas, ele nem olha mais uma loja. Então infelizmente é uma coisa que acontece muito no nosso hobby. E o público novo, o público que realmente entra no hobby, é aquele que fomenta uma loja, fomenta um comércio, que faz com que a gente tenha interesse em investir. E é esse público que eu gosto de lidar mais. Porque é o público que realmente demonstra mais interesse nas questões do hobby. E também dá valor às coisas que a gente faz pelo hobby aqui. Então, de primeira, sim, né? Eu podia dizer que, posso dizer que foi muito legal poder levar a Alex Shop Store nessa feira. Tanto no quesito comercial, quanto no quesito de poder divulgar o hobby, divulgar o plástico modelismo, né? Além de todas as outras coisas que nós tínhamos na loja. Poder mostrar e falar o que é o hobby. Notei que praticamente todas as pessoas que passaram pelo stand demonstraram enorme interesse. Até pessoas que, porventura, não venham a praticar, elogiaram o trabalho, acharam interessante, acharam diferente ter um stand desses naquela feira, né? Uma feira onde fica mais coisas institucionais, ter um stand que as pessoas realmente têm uma experiência diferente, né? Claro que haviam stands muito bonitos, muito trabalhados, mas o nosso, ele tinha o quesito experiência diferente, onde você realmente via algo que não é normal, não é comum as pessoas verem, né? Que são as maquetes dos aviões, né? Eu levei também o mouse para ter um veículo blindado também para o pessoal olhar, que chama atenção. Eu levei também o scratch do submarino Titan, que é uma coisa que chama atenção. É interessante tu ver as pessoas olham e já identificam. Por isso que é legal ter modelos que o público geral conhece. Por isso que eu levei o Titan, por isso que eu levo o F-14, são aviões que a maioria da população, mesmo leiga, ela sabe o que é. Então não adianta levar uma coisa muito diferente, assim, levar um caça muito diferente, alguma coisa que quase ninguém conheça, que não vai adiantar de nada. Então eu acabei, acho que acertei em cheio no quesito da exposição. As pessoas gostaram. A X-Wing foi um sucesso. Não teve uma pessoa que não parou no stand e não olhou, fez foto, comentou. Os fãs de Star Wars piram, né? Porque é uma coisa muito diferente. É legal você ver as pessoas passando e querendo, falando sobre o filme, dizendo, olha isso aqui, quando eu era adolescente, eu vi no cinema essa nave, bah, que legal, que diferente. Elas se chocam quando sabem que é o projeto, é o maior X-Wing do Brasil. Tomar uma agulha aqui, só um minuto. Então as pessoas, elas ficam assim, né? É realmente a maior do Brasil? É realmente a maior do Brasil. Como nós compramos aí o arquivo, né? Então a gente tem a capacidade de impressão dela e ela é realmente a única que está sendo impressa nesse momento no Brasil, na escala 1 para 12. Então é, sim, a única X-Wing 1 para 12 do Brasil, né? Não tem falácia nenhuma em dizer isso. E um dos maiores projetos em impressão 3D do Brasil, com certeza, devido ao porte, complexidade e questões de dificuldade de montagem, né? Ela não é, por exemplo, um objeto que as duas peças você pega e cola. São mais de 166 peças de grande porte, né? Quem já acompanha aqui o projeto no canal sabe. Então é um projeto super exclusivo de dimensões que é difícil trabalhar, né? A parte de pintura, eu estou tendo que pintar praticamente em grande escala. Porque o aerógrafo quase não dá conta. Eu vou realmente fazer a pintura de efeitos com o aerógrafo, mas a parte grosseira, eu até estou utilizando spray porque ela é muito grande, né? Eu até vou ter que usar pistola de pintura maior para fazer alguns outros detalhes. Mas então foi muito interessante poder levar isso, né? Poder mostrar para as pessoas. E claro, é uma feira que o foco dela é, além do network, fechar grandes negócios. Então, por isso que existem centenas, né? Como eu falei, mais de 600 expositores de todos os tipos de ramos possíveis. Então, vestuário, agricultura familiar, artesanato, aí tem comércio, daí tem todo o que é tipo de faturamento de comércio, aí tem as grandes empresas que revendem máquina agrícola, ferramental, enfim. Então foi legal estar, para mim, uma realização pessoal muito boa, muito legal poder colocar a LexSobStore em outro patamar a partir de agora, com a participação na Freenap 2024. Eu acredito que a gente ganha estofo. Eu, como empreendedor, ganho estofo para sentir a pressão e também o que é estar participando de uma feira tão grandiosa, questão logística, questão de custo, questão... Porque a feira não é grátis, para quem não sabe, né? Ela é uma das feiras de maior valor para você expor hoje aqui na cidade. Então tudo isso é levado em conta na hora de você fechar um contrato para ficar 11 dias com o seu comércio num local próximo, mas também não tão próximo, onde tem que deslocar, que eu tive que deslocar para ateleiras. Na verdade, eu comprei para ateleiras novas, tive que fazer layout para a loja, tive que criar, fazer cúpulas novas para os modelos poderem ficarem expostos. Então foi um trabalho que vai muito além do que só o pessoal está olhando ali na feira. e um desafio muito grande. Acredito que eu até comentei com o pessoal aqui, mais chegado meu, que talvez eu tenha descoberto o meu limite, porque eu tenho a mania de dizer que eu sou exército de homem só, né? E eu acho que com a Freenap eu descobri o meu limite, porque além da carga horária, né? Muita coisa eu não dei conta de fazer, que eu estou começando a fazer agora, né? O cadastro de produtos novos que chegaram, não consegui ter tempo de fazer. Vocês me desculpem, né? O pessoal que já é cliente aí, mas eu não consegui. As postagens no Instagram tiveram uma queda devido à feira, né? Eu estava o tempo inteiro atendendo, então não tinha como parar para poder criar uma postagem como você sabe a qualidade que eu quero. Agora eu estou retomando aos poucos, então acredito que vai agora começar a alinhar de novo no quesito de postagens, tanto aqui no canal, quanto no nosso Instagram. E no TikTok também. Então, eu acho que foi muito interessante, engrandecedor, né? Para a Lexob Store, para o plástico modelismo, porque é aquela história, né? A gente sabe que tem vários grupos no Brasil, né? Alguns puxam para um lado, outros puxam para o outro, nem todo mundo é unido, a gente sabe, não podemos aí também se iludir nessa questão, mas cada um da sua forma, né? Que divulga o hobby, eu acredito que eleva o nível do hobby no sentido de levar a mais pessoas e com isso a gente consegue aí divulgar e levar o hobby adiante, né? Afinal de contas, o que importa para nós é que as próximas gerações mais jovens conheçam o hobby. Por isso a importância de estar em feiras assim que não falam sobre plástico modelismo, né? É claro que o evento de plástico modelismo é importantíssimo e é show, é muito legal, mas ele é focado em quem já gosta, né? Dificilmente você vai pegar um leigo e vai dizer, ah, eu vou naquele pavilhão que está tendo um evento de plástico modelismo. Isso aí praticamente não existe. O que acontece é, é divulgado dentro dos nossos grupos, fica fechado entre os modelistas, porque tu vê em todos os grupos sendo falados e são sempre os mesmos que estão conversando e simplesmente os mesmos que expõem, os mesmos que estão lá e os mesmos de sempre. Você sair dessa bolha, que eu sempre fiz isso com o Alex SobStore, eu sempre furei bolhas, sempre fui o primeiro que criou postagens no Instagram, tenho muito orgulho de falar isso, o primeiro que criou Reels diferenciados usando tendências, né? Eu sou um dos primeiros, no YouTube eu fui um dos quartos ou quintos, mas nas outras redes sociais eu fui um dos primeiros, então assim, eu tenho muito orgulho de poder estar à frente de muita coisa, tanto que o meu Instagram ele é bem desenvolvido devido a isso, porque eu sempre tive à frente nessas questões de postagem, de trazer coisa diferente, de fazer o plástico modelismo uma coisa mais pop. E como eu falo, quem já me acompanha sabe, eu trago isso das estátuas de personagens, que é a forma que a, como por exemplo, a Comic Con trata, como uma coisa show, você não pode ficar fechado, ai, porque o Iron Man é um personagem que só os fãs dele, então vão fazer um Iron Man sério. não, para você atingir mais público, você precisa abrir a cabeça das pessoas. Então a forma que eu encontrei de desenvolver a Elex Substore foi trazendo aí coisas mais legais, diferentes, fazendo clips, eu sempre trouxe no meu canal no YouTube também clips diferentes, para o pessoal ver o que é o plástico modelismo, diferenciar, e deu muito certo até hoje, e continua dando. Então acredito que estamos no caminho certo, foi muito legal a participação, foi cansativa, foi bem cansativa, a loja está desmontada, eu ainda não consegui parar para montar, então me desculpem as pessoas que queiram fazer uma visita na loja física, mas ela ainda vai ficar intermitente até semana que vem, onde a gente vai preparar um novo layout na Elex Substore física, e aí vocês vão poder entrar e ter a nova experiência aqui na nossa loja física, que fica aqui, para quem não sabe, no Rio Grande do Sul e na cidade de Erechim, tá? Então galera, esse foi o meu debriefing aí, e também o meu retorno aqui no canal depois dessa parada de 11 dias aí, um pouco mais, devido às questões da feira que foram extremamente apertadas, complexas, e eu precisei ficar muito focado nisso, e agora então, de novo aqui na minha base, né? Eu vou conseguir me concentrar nos vídeos, nas montagens, e o melhor de tudo, no conteúdo especial que eu trago aqui para você. Então, você que chegou até agora aqui e curtiu o meu conteúdo, convido você a se tornar um inscrito aqui do canal, você que já é inscrito, deixa o like aí no vídeo, afinal de contas, a gente está aqui se desgastando, a gente está aqui trazendo o nosso tempo para poder ajudar a desenvolver o hobby e trazer cada vez mais coisa legal até você. Você que me conheceu na feira, meu muito obrigado pelo prestígio, todos que foram lá no meu stand, meu muito obrigado por ter visitado, por ter prestigiado, você que não foi, perdeu, podia ter visto muita coisa legal, principalmente as pessoas que são daqui da minha cidade que acabaram não indo, a garganta está que está, acabaram não indo, só lamento porque perderam uma experiência bem legal que muitas coisas que eu tinha expostas lá, você não vê em nenhum outro lugar no Brasil, então, só lamento a você e aqueles que prestigiaram, muito obrigado, vocês estão junto comigo nessa missão de divulgar o hobby no Brasil, vocês que compraram seu primeiro kit comigo, espero que vocês estejam curtindo, comenta aqui embaixo como é que está a montagem e logo, logo vem mais vídeo aqui no canal para vocês. Galera, grande abraço e até a próxima. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL